E aí meus queridinhos, como estão vocês? Não acredito que o Duduzinho já quer comer, meu Deus Duduzinho Mas pessoal, fica ligado que o vídeo de hoje vai ser incrível, a gente vai ir pra ilha invertida do PKXD Tu tá entendendo isso? A ilha invertida, tudo invertido lá mano, tudo é invertido lá, as cores são invertidas, tudo é invertido O que é em cima e embaixo, que é o lado esquerdo e o direito, e ai meu Deus do céu, mas a gente vai pra lá Fica ligado no vídeo que tem muita coisa pra vocês também, não é só isso, porque tem novidades que eu tô trazendo pra vocês Fica ligado no canal, que ó, muita coisa durante o vídeo, não pula nada, não pula nada, sério Tem gente que tá pulando o vídeo, tá perdendo alguns conteúdos aí que tá acontecendo no PKXD, meu querido Não quero que tu perca nada, assiste até o final bonitinho, que é isso então pessoal, bora lá pro vídeo Yeah, meus queridos, estamos aqui pra fazer o que? My Crazy Run, eu queria que saudade da Crazy Run Eu parei de jogar Crazy Run, porque vocês já sabem né, que meu PKXDzinho sempre trava, 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 trava Toda vez que eu vou entrar aqui, porque ó, mano, não atualizaram aqui ainda hein pessoal Oxi, oxi, vamos ter que mandar mensagem pra lá, ô pessoal do PK, vamos atualizar aqui pessoalzinho Que deve tá louco hein, quem aí não tá querendo muito ter novos minigames aqui? Comente aí, comente aí quem quer um minigame novo, ah, melhor ainda, vamos fazer uma brincadeira Comente aí um minigame que seria muito legal pro PKXD E quem gostar do teu comentário, do teu minigame, pessoal, vamos lá e deixa like no comentário E comenta assim, eu gostei, vamos lá, vamos lá Que os melhores, os melhores minigames, o que tiver mais like, eu vou trazer vídeo e vou comentar de quem é a ideia Ah, ah, que top hein Então bora pra uma corridinha na Crazy Run, porque ó, vou ganhar um, uh, vou ganhar um baú no final dessa corridinha já É top hein, meu querido E pessoal, quero agradecer a todo mundo que foi lá pro Guter Games Lá no Guter Games, se inscrever lá, foi muito top Todo mundo tá comparecendo na live, que tá tendo live todo dia Cara, muito incrível, muito obrigado a todo mundo que compareceu, tá? E ó, deixa eu terminar a Crazy Run que eu tenho uma novidade pra vocês Incrível, incrível, sério Porque muita coisa tá acontecendo no PKXDZ, mano Muita, 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 e ai meu Deus Cara, essa saída, essa casinha da Hello Kitty, mano, me deixou muito animado Porque cara, que casinha bonita, mano, sério Pessoal, devia ter uma casinha do Guter agora Agora eu quero uma casinha do Guter, comenta aí Casinha do Guter, comenta, comenta, comenta Não, a casinha do Guter, sabe o que teria que ter? Nossa, teria que ter, hum, quatro andar, mano, na moral Quatro andar, hum, ah, não sei, hein Quatro andar é muito, hein, já pensou Nossa, uma coisa que ia ter na minha casa É igual do robô, igual do Natal Não, isso vai ter que ter de certeza Né? Quem não tá ligado? Mano, não tá ligado Cara, como assim? É um portal lá que tu vai pro outro lugar, mano Tu não tá ligado, mano Deixa eu ficar até o final do vídeo Tu vai ficar de cara o que vai acontecer Ah! Caí duas vezes na água, mano Saca tá gelada, meu Vamos, vamos, vamos por aqui Vamos nadando, já que eu caí na água, né Vamos nadando Não, eu caí nadando Caí nadando Nadando Vamos, 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 vamos Pum! O ship O ship Aê! Nossa, nossa Não, eu tô Não, acredito que o ca... Ih, sumiu Sumiu! Uou! Coisa linda, coisa linda, coisa linda O que será que eu ganhei aqui, meu querido? Vamos ver Mano, juro pra vocês Eu ainda quero a asinha, cara Muita gente tem a asinha secreta E eu não tenho, cara Fico tão triste Vamos ver, vamos ver aqui Uó! Nó! Vamos ver mais? Duas geminhas Uó, muito bom Geminha é bom Gostei geminha Eu gosto de geminha Nice, manupamos o pet e tudo Que coisa linda, meu querido Nice! Uó, muito top Top, top, top Uou! Fui puxado, man Vamos lá pra pet? Vamos lá pra pet Que o Duduzinho tá querendo pra pet E eu vou falar pra vocês O que eu queria falar, meu querido Que ó, o canal Canal não É, o canal eterno Na verdade o Grupo Eternos Tá com um canal eterno agora É, meu querido Tem link na descrição aqui, tá? Link pra Dois links muito especiais Pra você clicar agora Correndo Porque eu tenho certeza Que tu não pode Não, tu não pode ficar de fora Tu não pode ficar de fora De dois canais Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu levar o pet Zito aqui Porque, mano O Grupo Eternos Vai lançar muita coisa Muito conteúdo pra vocês Todo dia vai ter Conteúdo pra vocês E vai ter live, meu querido Sério, se liga no canal Ó, ó, ó Primeiro Primeiro Tu se inscreve aqui, ó Vem aqui Peraí, peraí, peraí Calma, calma, calma Ó, se inscrever Ativa o sininho Pra Clique em todas Pra te receber Toda a notificação Porque, ó Num canal aqui, ó Tem vídeo Tem vídeos, né? Vídeo gravado E tem live, mano É, tu não pode perder Nenhuma dessas duas atualizações Não, atualização não É, notificação Então, ativa ali Pra te não ficar de fora Beleza? Sacou? Fácil, né? Agora eu vou te mostrar Do Grupo Eternos Se liga Ó, pessoal Pessoal Vai dizer que não ficou Linda essa tela Olha só Todo mundo combinadinho, cara A Angel de Rosa A Joyce de Amarelo O AJ de Verde O Puddle de Azul Eu de Roxo E o Stux de Vermelhinho, cara Todo mundo tá sendo reconhecido Pela sua cor Que top, cara Que top, que top E, pessoal A gente vai fazer live Vai gravar junto Aqui nesse canal Então, fica ligado Corre pra cá Corre, corre, corre Que vai ter muito vídeo Pra vocês aqui Demorou? Vai ser top, não vai? Vai ser incrível, cara Eu tenho certeza Que vai ser incrível Essa casa Essa casa não? Que isso? Que casa? Que casa? Não, não é casa Ah, como se fosse uma casa Uma grande família Ah, o Eterno é uma grande família Ah, pessoal Esse canal vai ser muito top Vocês vão se divertir Eu tenho certeza Que vai ter lives Lives, segunda-feira Segunda-feira Começa a live, meu querido Vai ser top Vai ser top E um garotos cinza aqui fake Ah, meu Deus do céu E, pessoal Ó, vamos lá Vamos pra Ilha Invertida Mano, estão preparados? Vocês estão preparados mesmo? Então, bora Se vocês estão preparados Eu tô preparado, então Vamos lá Pra minha casa Porque tem um segredo, meu querido É, meu querido Tem um segredinho aí Que eu já vou afalar Tudo pra vocês Tudo, tudo Deixa eu chegar na casita ali E, pessoal, ó Como eu já falei Fica ligado Que pode vir atualização Do nada, mano Do nada Por isso que eu falo pra vocês Ficar inscritos nos canais E ativar o sininho, tá? Então, bora pra cá Porque o segredo É o seguinte Eu vou entrar na casa aqui Pera aí Vamos entrar na casa aí, tá? Ó, o segredo é o seguinte, galera Ó, primeiro Primeiro Você tem que botar uma roupa especial Não dá de ir pra um lugar desse Sem roupa especial, né, mãe? Vamos tirar o pet Acho que o pet não pode ir com a gente, tá? Senão vai dar bugado Vai ficar bugado Vamos botar minha roupa especial Porque, né? Porque, né? Eu vou de ninda, mano Eu vou de ninda Vou ficar poderosíssimo de ninda Eu vou bem protegido, né? Vou pra um lugar que eu não conheço, mãe Pera aí Vou botar aqui Vou botar aqui também Vou proteger minha cara, né, mãe? Aqui Não, isso aqui, ó Isso aqui ficou muito da hora Agora eu vou proteger meus olhos Né? Né, mãe? Aqui não, não Qual que foi que eu botei que ficou da hora? Ah, foi isso aqui, ó Ah, meu Deus Protegido Tô 100% protegido agora Para ir pra esse lugar incrível, meu querido Mas, ó Calma lá Calma lá Não é assim, ó Tem que ir com calma Ó, tem que pular aqui A hora que tu pula aqui Tem que ficar ligado Tem que apertar na câmera aqui, ó Tem que ficar ligado, hein? Não, não é na câmera Não é câmera Não é câmera Aqui, ó Tem que clicar aqui no celularzinho Que daí vai ter o bug Não sei se é verdade Ó, vamos testar Então, mara que dê tudo certo E a gente caia nesse mundo invertido Por quê? Não sei por quê Mas se tu for aqui Já que a casa não é mais natal A casa deu um bug Eu não sei, galera Vamos ver Estão preparados? Bora lá? Então, vamos pra esse lugar invertido Ô, louco Beleza Chegamos aqui Daqui a gente vai cair lá no mundo invertido Agora, galera Fica ligado Estão preparados? Preparadíssimos Bora Bora Então E um Espera aí Estão preparado? Deixa eu ver Deixa eu ver Botei toda a minha roupinha Ah, não Espera aí Sabia que estava faltando uma coisa É, mano Agora sim Estou totalmente preparado Agora estou totalmente equipado Bora Então eu vou descer aqui, hein E um E dois E três Mano, vai ser tudo invertido Não vou conseguir nem Mano, eu quero ver eu jogar invertido Mas vamos olhar Vamos olhar Foi Uau Uau O que é isso? Nossa Pera aí Pera aí Como é que Como é que faz Pera aí Não Não Pera aí Mano, como é que Como é que faz pra jogar aqui, mano? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Estou indo errado Estou indo errado Estou indo errado Pessoal está indo Mano, mano Não, pera aí Não, pra cá Não Não Mano Uau Uau Agora bugou Nossa Pera aí Pera aí Calma, calma 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 Não Nossa Não, eu não sei dirigir Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou cair Não Pera aí Pera aí Nossa, eu vou cair aqui agora Nossa Pera aí Pera aí Como é que faz pra voltar Como é que faz pra voltar Pera aí Vou ter que voltar pra minha casinha, mano Mano Pera aí Deixa eu dar isso Mano Ai, meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Não, eu quero voltar pro normal Ah, aqui Vou reto Vou reto Vou reto Vai reto 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 Isso, isso, isso Não, não é pra ir Um, entrou Entrou Agora pra vir aqui Agora complicou Agora complicou Vou ter que sair de novo aqui Pera aí Pera aí Ah, dirigir assim é difícil, gente Pera Ai 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 Pera aí Que tem que Não Não Aqui Boa Boa Não, quase Vai lá Vai lá Não Nossa, agora pra pular Não, não Pera aí Pera aí Pera que tá pulando Pera, não Aqui Ai Nossa, pra acertar ali Vai ser bonito, hein Vamos, vamos sair daqui Eu quero sair daqui Tchau, tchau Tchau, tchau Muito divertido Nunca mais quero entrar aqui, mano Você é louco Fui Vai Não, não tá indo Por quê? Mano 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 Vai, foi Inverte, inverte Vai Um Até que fim Agora sim Estou tranquilo Nossa, mano O divertido não dá legal, hein Essas cores Tudo isso Sei lá, mano Sei lá Vou tirar meu óculos aqui Vou tirar meu óculos aqui Ai, não é aqui Tirar esse óculos todo Você é doido, homem Você é doido Não, você é louco Não quero mais, não Você, ó Não garanto Não digo, ó Não vamos, pessoal Não vamos que é muito perigoso Muito perigoso Você pode não conseguir voltar Já pensou? Você é doido Muito divertido, homem Mas é isso, pessoal Fica o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve lá no Gluter Games Se inscreve lá no canal dos Eternos Também tem tudo o link na descrição, meu querido Vai ali, clica ali Que tu vai cair direto lá Não vai fazer esforço nenhum Vai estar tudo facinho, facinho Então, pessoal É isso Muito obrigado a vocês Beijão, beijão Até mais Fui Tchau Tchau